O TCPIP é um conjunto de protocolos para comunicação na rede. Ele substitui o modelo OSI e se diferencia por ter apenas 5 camadas. Cada uma possui um conjunto de tarefas e utiliza protocolos próprios. Elas comunicam-se entre si, de baixo para cima e de cima para baixo. Quanto mais em cima estiver a camada, mais próxima do cliente e maior o grau de abstração dos dados. A camada mais acima e próxima dos usuários é a de aplicação. Quando você acessa uma URL através do browser, seja do computador ou celular, você está em contato com esta camada. Nesse caso, ela vai estar utilizando o protocolo HTTP ou HTTPS, que abrirá uma comunicação com o andar de baixo através de uma porta. O protocolo e a porta fazem com que a camada de transporte entenda com que tipo de informação está lidando. Aqui, a informação é dividida em pacotes menores para que possam trafegar para a camada abaixo, a camada de rede. A propriedade multiplexação é usada para permitir a transmissão simultânea de dados com diferentes origens. Quando chegam na camada de rede, para que se identifique cada máquina e onde ela está na rede, usa-se um tipo de endereço chamado IP. É aqui que estão os roteadores. Ao chegarem no andar inferior, a camada de enlace faz um mapeamento entre o endereço atribuído no nível da rede para o endereço físico, através do caminho mais curto viável. Em seguida, os envia para a camada física. Na camada física, estão os cabos, que transmitem as informações, como o próprio nome já diz, fisicamente. O processo é invertido para que a mensagem de resposta chegue à tela do usuário. Mesmo separadas, as camadas se comunicam muito bem e trabalham eficientemente na comunicação entre máquinas.